Olá! Eu estou aqui em mais um vídeo de ASMR. Aquela técnica que ajuda você a dormir melhor. Bom, minha gente, às vezes eu coloco esse óculos de sol porque eu estou abatida, com olheiras, cansada e preciso gravar vídeo porque eu não posso deixar você sem vídeo. Aí eu coloco óculos para poder disfarçar um pouco o olhar cansado. Mas vamos lá, eu vou atender o pedido da galerinha. E hoje eu vou estar gravando um vídeo cujo tema é Conforme você cresce, você aprende o que valorizar em um relacionamento. Como eu disse, meu nome é Keila Leão, eu sou terapeuta, sou psicopedagoga e sou coach também. Então, o meu trabalho é todo focado em ensinar as pessoas a viver bem, a ter qualidade saudade de vida. E eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos, a relaxar e a ouvir a mensagem de hoje. Um bichinho bonito e um corpo de modelo não é o suficiente para encher a barriga em uma relação saudável. Quando você amadurece, você começa a valorizar coisas além da beleza. Você valoriza honestidade, lealdade. Você aprende a valorizar integridade, senso de humor, responsabilidade. você também valoriza carinho. Mas, acima de tudo, você começa a procurar por alguém que vai ficar do seu lado quando as paredes começarem a ruir e a casa ameaçar cair. A partir daí, você para de valorizar alguém que só vai ficar legal em uma foto no Instagram ou Facebook e passa a valorizar coisas que são inestimáveis por seu valor e por sua raridade. Então, valorize pessoas verdadeiras na sua vida. Valorize valorize honestidade, valorize o bom humor, valorize o carinho, a responsabilidade, valorize a lealdade, valorize também o respeito e aprenda a ter uma vida feliz, a ter uma vida em paz. Então, você gostou desse vídeo? Já deixe aí o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, dê sua opinião, traga ideias de mais vídeos, porque nós vamos estar aqui preparando cada dia mais vídeos para você. Não deixe de conhecer o meu curso Mentalidade Feminina Revelada. É um curso que vai mudar a sua vida. Ele está sendo vendido na Hotmart e ele pode fazer o diferencial na sua história. Corre lá no Google, digita Mentalidade Feminina Revelada ou clique aqui embaixo na descrição. Tem o link que você vai parar lá diretamente. Mas, se você quiser fazer uma sessão de terapia ou um aconselhamento comigo, entre no meu site www.keilaleon.com.br e agende uma consulta. Um abraço carinhoso para vocês e até o nosso próximo encontro na quarta-feira que vem com mais um ASMR.